Amanhece Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha sólida Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa palha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra E todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queima das estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Não seja juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno, luz do paraíso Quanto procuro não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Não seja juízo Viver contigo no jardim dos animais Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Não seja juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer a luz, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Não seja juízo Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Correr atrás do teu amor No jardim dos animais Fazer a luta pelo sorriso